Judite! Oi, menina! Eu... Que? Menina? Engasguei! Engasgou! Se liga, meu! Gente! Pai! É o seguinte, ó, a aposta dos fãs, dos nossos telespectadores e da turma da bancada, eu quero começar por você. Por favor! Mayara, irmã da Maraísa e Fernando, que canta com Sorocaba. O namoro acabou ou não acabou? É você que tem que me falar. Eu tô te perguntando. Mas é a melhor pessoa pra falar isso, não é nós, não. Lombardi, o namoro entre os dois, acabou ou não acabou? A Fabíola contou aqui que eles apagaram as fotos na rede social, não tô... Aí naquele dia a assessora dele falou que não, não tinha terminado. E aí? Eu quero saber de você. Agora eles confirmaram que terminou. Terminou? Terminou? E aí o Fernando tá sendo abusado dos traição. Pera, 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 atira a trilha, para tudo. Como é que é? Fernando está sendo acusado de traição. O que? Quem disse isso? Já vou contar. Mayara estaria arrasada. Olha, tá a maior bafafá o fim desse namoro. Um namoro que começou em março deste ano. Nossa, deste ano? Que mês a gente tá? Nós estamos em julho. Estamos em julho, acabou. Quase agosto já. Maiara, julho, julho, julho. Três meses. Amanhã é agosto, quatro meses. Amanhã é agosto, quase cinco. Três meses. Começou em março esse namoro. Foi a Mayara que decidiu terminar. Ela colocou um ponto final nessa história. Aí, olha isso. Saiu no jornal extra do Rio de Janeiro que o Fernando foi acusado por vários seguidores na internet aí de ter traído a Mayara depois de um show sábado passado numa cidade do Paraná. Castarola. Os fãs? E que a Mayara estaria arrasada. Olha, olha essa história. Estão dizendo aí que teve uma festa, teve um show, depois teve uma festa, que teria vídeos aí comprometedores. O jornal diz também que o Fernando não aguentou a pressão da Mayara, que ela queria casar logo, que o ciúme excessivo da Mayara estava sufocando o Fernando. Os fãs do Fernando ainda chamavam a Mayara de grudenta, de pegajosa. A Mayara parou de seguir o cantor nas redes sociais. Deletou todas as fotos do casal. Ele também não está seguindo mais a Mayara. Ela cancelou até o Instagram do casal, porque eles expunham bastante esse namoro, né? Era um namoro midiático. Agora, a assessoria da Mayara disse que não, ela não está arrasada, ela terminou de forma consciente, ela acabou esse namoro de forma amigável. Ai, que bonito. A assessoria do Fernando está dizendo que não teve traição. E eu fiquei sabendo que ele foi para uma festa, avisou a Mayara, depois ele acabou esticando para um outro lugar. Que outro lugar? Ah, uma outra festa aí, no fim de semana. aí ela se irritou, bloqueou o WhatsApp dele, bloqueou ele no WhatsApp, bloqueou a rede social. Eu fiquei sabendo que ele estava gostando muito dela, ele fez até uma música. Agora, se nessa festa que ele foi existem vídeos comprometedores, aí... Aí ela tem razão de ter terminado. Olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Mas, por outro lado, tem gente próxima aí dizendo que ele estava gostando muito dela, que ele fez até uma música para ela. Depois eu vou me dar... Depois eu vou dar minha opinião sobre isso aí. O que você acha? Primeiro, eu quero saber o seguinte, o Sorocaba falou alguma coisa sobre isso? Então, falou assim, que foi uma crise, o Fernando falou que foi uma crise, que eles tiveram uma crise, que desgastou, acabou desgastando aí o relacionamento. Aí eles optaram cada um para dar um tempo aí para si, que ele quer muito bem dela e que ele sabe que isso é recíproco. O Sorocaba, no caso, né? Falando. O Fernando falou isso. O Fernando, é. O Fernando. Mas o Sorocaba, ele ficou chateado porque ele gostava dele. dela, né? O Sorocaba gostava dela. Gostava. Gostava. Ele até falou, pô, a Mayara era tão legal, poxa. Agora, ela chegou a tatuar um tornozelo. Um tornozelo. Ela chegou a tatuar um passarinho no tornozelo porque era o apelido que ele deu para ela, passarinho. Ah, que fofura. Posso perguntar? Era bem te vi. Posso perguntar uma coisa? O Sorocaba ficou chateado que ele gostava dela. Vou falar uma coisa para você. Quando você deu aqui que tinha acabado a história, quem é a assessora que desmentiu? Então, mas é que tá. A assessora de quem? A assessora da Mayara. Eu falei com ela hoje. A assessora da Mayara. Pô, tem na dó, né? Não, mas sabe o que ela disse para mim? Que a Mayara não queria naquele momento confirmar. antes de terminar o namoro ali, ela foi lá e apagou tudo. Rede social, foto com ele. E aí, ela não queria confirmar para a imprensa primeiro, no caso, para jornalistas, antes de terminar o namoro com ele. Foi isso que ela me falou. Só que ela podia ter dito o seguinte para você. Ó, Fabílio, o negócio é o seguinte. Eu não posso confirmar nada. E deixa assim. A hora que a coisa estiver legal, eu te aviso. Não falar, não, não, não tem, é mentira. Não existe isso. É complicado, porque aí, muitas vezes eles negam, depois é verdade. Mas acho que nessa situação aí, eu entendi o lado dela. Que a Mayara não estava querendo confirmar antes de terminar o namoro. Aí ele vai ficar sabendo pela televisão. Ó, rapidamente aqui, para arrematar esse assunto, eu vou dizer o que eu acho. O Fernando do Sorocaba, ele não apagou as fotos. Eu acho que tem em volta esse trem aí. Será? Pode ser. Ela é bonitona, ele é galã também, os dois são bonitões, trabalham na mídia, sabem que é difícil. Eu acho que deveria fazer o seguinte, um ligar para o outro aí, falar, ó, amor da minha vida, vamos ficar juntos, porque família é a melhor coisa que tem no mundo. Faz logo um bebezinho, casa logo e vai ser feliz! É isso aí, Sorocaba! Você mandou um bebezinho! Você é louco! Você parece Sorocaba. Não parece. Que nada a ver. É verdade, parece Sorocaba mesmo, só o chapéu mesmo. Não, não. 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 Nada a ver.